Boa noite, pessoal! Estamos aqui estreando um novo quadro no YouTube Guigo Noveleiros, no nosso canal. O quadro chama Breaking News. E o que vai acontecer aqui? Vou explicar para vocês. Aqui a gente vai falar sobre as notícias mais quentes, eu diria até que quentíssimas do universo noveleiro no México e aqui no Brasil. Então vai ser um bate-papo, assim, aquele bate-papo pessoal, em que a gente vai conversar sobre o que a gente mais gosta, que são novelas. Hoje a gente começa o nosso Breaking News com uma notícia sobre uma estrela que está em duas novelas aqui na Guigo TV. A Maite Perrone, ela está estrelando Antes, Morte, Aquilichita e Triunfo do Amor aqui na Guigo TV. Se você ainda não assistiu, Antes, Morte, Aquilichita já está completinha no nosso catálogo VOD. Então dá para entrar lá e começar a sua maratona. É só assinar o nosso pacote novelas. Pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Antes da gente começar a falar sobre as nossas fofocas, é que a gente vai ter um sorteio aqui. Então presta atenção que daqui a pouco eu vou te explicar como que você faz para participar do sorteio e ganhar um prêmio exclusivo da Guigo TV para os noveleiros. Então pessoal, a gente vai começar o nosso Breaking News falando sobre um assunto super sério. A Maite Perrone foi acusada de adultério. Vocês sabiam disso? No México não se fala em outra coisa. A Maite foi publicamente acusada de adultério pela atriz Cláudia Martim. O que aconteceu? Qual que é a fofoca? A Cláudia disse que a atriz destruiu seu casamento com o produtor André Stovar. A Cláudia é conhecida aqui no Brasil por uma participação na novela Um Caminho para o Destino. Não sei se vocês lembram. Se vocês lembram, comentem aqui. E também por seu papel em Apaixonando-me por Ramon, que está aqui na Guigo TV. É uma das nossas novelas queridinhas. Porém, a Cláudia não checou a fonte. Olha só que absurdo, gente. E caiu nas fake news. Mas isso causou, imagina, um terrível estranhamento com a Maite que moveu advogados e disse que vai processar a Cláudia por calúnia e difamação, caso a atriz não peça desculpas publicamente pelo erro. A Cláudia ainda não se pronunciou sobre o que aconteceu, sobre todo esse babado, mas circula na imprensa mexicana que ela não vai pedir desculpa, não. Difícil isso daí, hein? Isso pode levar esse mal-entendido a esferas judiciais, hein? E a gente precisa ficar de olho aí pra ver quais são os próximos capítulos dessa história. Continuando o nosso break news, a gente vai falar sobre Jaime Garza e os motivos do seu falecimento. O grande autor, Jaime Garza, conhecido por aqui por inúmeros sucessos como Simplesmente Maria, a usurpadora que a gente ama e destilando o amor que está aqui no ar pela Guigo TV, tanto no canal TLN quanto no nosso catálogo VOD. Ele estava com a saúde debilitada meses antes da sua morte. A sobrinha dele, Mariana Garza, disse em uma publicação mexicana que o tio, que teve complicações por diabetes há alguns anos, estava tendo uma gradativa piora de seu estado de saúde e na noite anterior à sua morte, ele disse que já não aguentava mais tanto sofrimento. Uma pena, né gente? Que triste. O ator faleceu no último dia 14 de maio, vítima de diabetes e complicações do alcoolismo, com o qual ele lutava contra há muitos anos. Bom, muito triste os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos do ator. E continuando as nossas fofocas, vamos para o nosso terceiro assunto. A confissão de José Maria Torre. Já ouviram falar disso? O convidado deste final de semana do programa Confessiones, que estreou sua nova temporada no TLN do México, José Maria Torre, que no Brasil esteve nas novelas Salomé, que vocês conhecem aqui pela Guigo TV, e Lágrimas de Amor. Ele confessou que por mais que ele tenha começado a trabalhar como ator aos sete anos na Televisa, e até ele fez parte do CEA, ele ouviu de vários produtores, olha só gente, quando ele pedia oportunidades, né, que ele era feio e devia se contentar em ser amigo do protagonista. Nossa, que dificuldade, imagina. Foi por esse motivo que por um bom tempo o ator se dedicou à moda e deixou ali o seu sonho de atuar meio que de lado. Mesmo dizendo que não guarda mágoas, ele falou que não guarda mágoas nesse programa, o ator confessou que sofreu muito na época. Mas ele era apenas um adolescente. Imagina, você tá atrás do seu sonho e eu vi que você é feio, não pode ser um adolescente protagonista? Mas vale lembrar que em sua lista de ex estão Bárbara Mori e Paulina Rubio. Vocês sabiam dessa? Será mesmo que ele não fazia o tipo do protagonista? E aí, o que você acha? Comenta aqui. E continuando nosso bate-papo, a gente vai falar sobre uma novela que eu gosto muito, Rebelde. Você sabia que ela voltou a passar nos Estados Unidos? Uma plataforma do canal Univision, emissora voltada aos latinos residentes dos Estados Unidos, está transmitindo novamente a novela desde a semana passada. É a Rebelde, aquela versão clássica que a gente adora de 440 capítulos, que por mim podia ter até mais, estrelada por Anaí, Ponte, Dulce, Mai, Christopher e Christian. Essa volta animou fãs do mundo inteiro, tendo em vista que a novela vinha de um período longo, sem exibições e lugar nenhum, o que levava todo mundo a acreditar uma possível perda de direitos da Televisa sobre essa versão. Desde já, coloco aqui, e acredito que muitas outras pessoas se juntaram a mim nessa torcida, para que Rebelde chegue na Geek TV. E Guinho, por favor, traz essa história, eu nunca te pedi nada. Não mentira, eu já pedi muito sim. Mas, continuando aqui o nosso assunto, a gente vai falar sobre alguém muito importante e importante para os brasileiros, que fez parte da infância de muita gente, o Chaves. Outro sucesso arrebatador da Televisa, atualmente em Blackout, em todo o mundo. Sim, isso mesmo, o nosso Chaves. A série comemorou no último dia, 20 de junho, seus 50 anos de exibição do primeiro episódio. São muitas gerações impactadas por essa história. A gente espera que em breve possa voltar a curtir esse seriado tão incrível, assim como o Chapolin, que faz muita falta na TV aberta. Você não acha? Comenta aqui se você concorda comigo. Boatos dizem que uma plataforma de streaming esteja envolvida nesse apagão da versão clássica de Chaves para um possível remake do seriado. Mas, gente, vamos falar sério. Fã de carteirinha, que é mesmo o nosso Chavinho, vivido pelo inesquecível Bolanius, né? É quem a gente ama, quem a gente gosta. Difícil a gente gostar de uma coisa nova, mas podem tentar, tudo bem. É, a gente autoriza. Brincadeira. Enfim, seguimos torcendo pela volta à sua casa, USBT, porém, isso ainda está sem previsão de acontecer. E agora a gente vai falar sobre o sorteio, aquele que eu comentei com vocês no início dessa live. Se você quer ganhar um super kit exclusivo da GIGO TV, o que é esse kit? Esse kit é um mês grátis de GIGO TV, no pacote novelas, onde você vai ter acesso aos canais lineares, TLN Network e o catálogo VOD, mais uma caneca exclusiva, mais uma camiseta. É um kit incrível da GIGO TV para os noveleiros, mas olha como que é fácil participar desse sorteio. Você tem que comentar esse vídeo aqui, pode ser durante o Ao Vivo ou até terça-feira que vem, a resposta de qual foi o vídeo mais visto até hoje do nosso canal no YouTube, GIGO Noveleiros. Qual que foi esse vídeo? Comenta aqui. E aí a gente vai sortear, entre as pessoas que acertarem a resposta aqui no vídeo, dois super kits. Então vocês vão ganhar duas vezes, vocês têm duas chances de ganhar esse kit, super kit, para noveleiros da GIGO TV. E o resultado sai na nossa próxima live do Giro de Novelas, na quarta-feira. E tá imperdível, gente. Já falo que o assunto da live vai ser maravilhoso, vocês vão super curtir. A gente vai falar de um personagem que eu acabei de comentar com vocês. Ele costumava fazer isso, 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 isso. Acho que eu fiz certo. Acho que vocês não entenderam de que eu tô falando. Então você pode comentar hoje ou até terça-feira, às 23h59 da noite. Corre lá e participa. Continuando aqui as nossas fofocas, eu vou contar para vocês que recentemente foi relembrada uma antiga conversa de bastidores, que afirma que já era dado como certo o protagonismo de Niurka Marcos, a Paula Maria de Afeia Mais Bela, na novela A Outra, que estreou no Lá dos Estrejos em 2002. A gente sabe que acabou ficando, esse papel acabou ficando com a queridinha do momento da Televisa, que é a Adira Carrillo. O sucesso que a reprise da novela tá fazendo no TN mexicano, que trouxe à tona essa velha história dos corredores da emissora de San Anger. E aí, gente? Vocês teriam gostado mais se a protagonista fosse a Niurka? Me conta aqui nos comentários. E a gente vai continuar o nosso bate-papo falando sobre um retorno com baixa audiência. A novela La Fuerza del Destino, do Las Estrejas, que estreou em 2011, parece não ter empolgado muito o público mexicano no seu retorno à TV aberta. Estreando em uma terça-feira, um dia bem atípico, a novela despencou dos 12 pontos alcançados pela reprise de Amanhã é para Sempre, para 8 pontos, gente. Será o fim do sucesso das reprises despertinas da emissora? O que vocês acham? Ou a audiência ainda esquenta com desenvolver da história? Para o que você está torcendo? Me conta aqui nos comentários. E a gente vai continuar o nosso bate-papo falando de alguém também que eu amo, que é a Thalia. E o amor dela pela avó, vocês sabiam disso? Thalia, em mais de uma ocasião, ela já mostrou ter diferenças com a sua irmã, Laura Zapata. Casos de família, gente, né? Normal. Tem um desentendimento aqui, um desentendimento ali, mas as coisas se resolvem no decorrer do tempo. Então ela tem esse desentendimento com a irmã, porém, com a avózinha dela, Eva Monk, de 103 anos, a história é completamente diferente. A diva mexicana está sempre muito perto da senhorinha e isso até reaproximou ela da irmã. A Thalia vive nos Estados Unidos, para quem não sabe, há mais de duas décadas com marido e filhos e ela não viaja regularmente para o México. Mas a estrela já confirmou que se comunica e se faz presente quase todos os dias na vida da avózinha dela. E elas fazem conversas por vídeos, por aplicativo de comunicação em tempo real. Gente como a gente, né? A tecnologia aí ajudando a nossa diva em saúde, a avózinha da Thalia. E agora a gente vai falar de T2 La Vida no SBT. Lembra que a gente estreou um vídeo aqui no canal do Guigo Noveleiros falando sobre essa novela que está em dublagem pelo SBT? Diferentemente do que você tem falado nas redes sociais e das dúvidas que param entre os fãs, T2 La Vida está sim sendo dublada para o SBT. Pode ter certeza, confirmamos aqui. Nosso jornalismo aqui do break news é muito sério. E não para outras mídias, como as fofocas vêm dizendo. É fake news, pessoal, pode ficar tranquilo. A trama, ela deve estrear ainda esse ano, se nada mudar até lá, é claro. E eu soube mais, que a emissora, ela quer experimentar tramas mais curtas em seu segundo horário de novelas mexicanas à tarde. E a próxima da fila, depois de T2 La Vida, olha só a fofoca quente. Pode ser uma das tramas mais recém produzidas pela Televisa do projeto Fábrica de Sonhos. Para qual que vocês torcem, hein, pessoal? Para ser a estreia. Será que Rubi? A Usurpadora? Cuna de Lobo? Já pensou, gente, dessas novelas? São as três opções possíveis até o momento e eu tô torcendo muito. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do breaking news, nosso primeiro breaking news, trazendo notícias quentíssimas para vocês. A gente fica por aqui, mas lembrando que o nosso sorteio tá rolando, hein? Então você tem que responder. Qual foi o vídeo mais visto até hoje do nosso canal? Guigo Noveleiros aqui no YouTube. Qual foi esse vídeo? Coloca aqui nesse vídeo, ao vivo, ou até terça-feira, às 23h59, que a gente vai descobrir quem é o ganhador na quarta-feira no nosso Giro de Novelas. Lembre que você pode conhecer o nosso catálogo, esse que eu falei, das novelas que estão lá disponíveis para você assistir a hora que você quiser. É muito legal, você entra lá, assiste um episódio, um episódio aleatório, pausa, volta, é muito bom. E também tem os canais lineares de novela disponíveis, você pode assistir pelo celular, pelo tablet, pelo computador, pela Smart TV, de qualquer lugar do Brasil com acesso à internet. E aí você vai ter várias novelas mexicanas, novelas latinas, dubladas, ou no idioma original. E o mais legal é que você pode testar por sete dias de graça. Olha só, que benefício legal. E depois decidir se você quer ou não ficar com a gente. Mas eu tenho certeza que você vai querer ficar com a gente. Conheça os nossos títulos no site da GIGO TV e vem fazer parte dessa grande família de noveleiros. Tchau, pessoal, e até a próxima!